Bom dia a todos. O par dólar australiano versus o dólar Nova Zelândia atingiu ontem um mínimo negativo. Estaremos perante a paridade destas duas moedas? Indicadores para hoje. Na zona euro, teremos o flash de CPI de março e a taxa de desemprego relativa a fevereiro. Nos Estados Unidos, serão disponibilizados os dados do PMI de Chicago, o índice de preço de habitação relativos a janeiro e a confiança do consumidor relativa a março. No Canadá, é esperado que o PIB em janeiro tenha contraído um pouco, Por fim, hoje teremos alguns oradores do BCE e também do Fed nos Estados Unidos. Boa semana e bons negócios.